O mundo e as pessoas, todas elas, precisam de cuidados. Políticos, em sua grande parte, não se importam com pessoas. Objetivam apenas o poder e a sensação de saciedade ao ego que isso traz. A fome, a injustiça e o descaso atormentam grande parte das pessoas. E o mundo, em grande parte, se silencia em busca de algo que engrandece os olhos e o ego, mas não o coração. Essa desconsideração pelo ser humano é o inferno que vemos à nossa frente e que podemos evitar. Doe amor e atenção, as armas mais poderosas para revolucionar o mundo. Na pandemia, doe amor e redobre os cuidados com você e aqueles que você ama. Amar é cuidar. E cuidar é a maior recompensa que podemos ter por amarmos. Pense nisso. Revolucione-se.